Vamos à formulação da ótica geométrica mais simples dentre todas. Estamos designando essa formulação por formulação fenomenológica. O que significa isso? É uma formulação baseada em resultados experimentais. De tanto observar os fenômenos óticos, os pensadores, os cientistas, formularam leis. Mas leis baseadas na observação. É uma lei baseada em dados observacionais. Não há um princípio geral por trás dessa formulação. É baseada na observação. Ora, ao olhar as sombras, as penumbras, ao olhar as eclipses e tantos outros fenômenos, nós podemos enunciar uma lei. A luz obedece a essa lei. Qual é ela? Vamos começar com uma propagação retilínea da luz. De acordo com essa lei, em meios homogêneos, onde o índice de refração não varia de ponto para ponto, no meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Existem muitos fenômenos que se baseiam nisso. Poderíamos, então, dizer que esta é uma lei dessa formulação da ótica geométrica. Às vezes, a gente também acrescenta uma coisa curiosa, que se um raio se propaga de um ponto A até um ponto B, depois um ponto C, então, se invertermos o sentido da propagação, ele vai de... Se aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, se invertermos, ele vai de C para B, de B para A, e a partir de A ele segue, então, nessa direção e com este sentido. Ou seja, por onde um raio vai, ele volta. Grosso modo é isso, né? É o princípio, então, que às vezes a gente acrescenta da reversibilidade dos raios. Também a gente admite que os raios são independentes do outro. Ou seja, dois raios que se cruzam, eles simplesmente não tomam conhecimento um do outro. Agora, além da propagação retilínea, da luz, nós temos agora duas leis para o fenômeno da reflexão. Duas leis. O que é o fenômeno da reflexão? Agora, pensando em termos de raios luminosos, um raio luminoso incide sobre uma superfície, aqui, essa superfície tem uma forma qualquer, e, ao incidir, o raio luminoso sai numa outra direção. Então, esse é o fenômeno. Agora, esse fenômeno obedece a duas leis. Para a gente entender essas leis, aqui nós temos, em vermelho, a normal à superfície, normal aqui, a perpendicular, normal à superfície, a perpendicular, passando por esse ponto P, que é o ponto no qual o raio luminoso incidiu. então, eu tenho aqui a normal à esta, isso aqui é uma superfície, isso aqui é uma superfície, de forma que a normal é a normal à superfície por esse ponto. Estamos agora prontos para enunciar as duas leis. Observe-se que, considerando a normal, e agora vamos chamar esse raio luminoso de incidente, e esse aqui de refletido, refletido. Observe-se que, o raio luminoso incidente e anormal, como nós estamos falando aqui de retas, ou de semirretas, ou de segmento de retas, isso não é importante, nós podemos falar de um plano que contém esses dois segmentos de reta. De forma que, aqui eu tenho um plano, agora, agora estou pensando num plano, um plano que contenha o raio incidente e anormal à curva. Então, estou falando de um plano que contém o raio incidente e anormal. É um plano, conhecido como plano de incidência. Agora, o mesmo argumento se aplica ao raio refletido, de forma que, a normal e o raio refletido, nós podemos sempre pensar num plano que contém a normal e o raio refletido. Então, aqui nós estamos falando do plano associado ao raio refletido e anormal. A primeira lei estabelece o seguinte, o plano de incidência é o mesmo deste outro plano aqui. É um plano só. É um plano só. ou seja, o raio incidente, o raio refletido e anormal estão os três no mesmo plano. Os três estão contidos no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei da reflexão se refere agora a ângulos. O raio incidente forma com a normal um ângulo que poderíamos chamar de θI, ângulo de incidência. Esse raio refletido forma com a normal um ângulo θR. Dois ângulos que dá para a gente visualizar. A segunda lei da reflexão é bem simples. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É isto. É tão simples quanto isso. Esses dois ângulos aqui são iguais numa reflexão. Vamos agora falar das leis do fenômeno da refração. São duas leis também igualmente fenomenológicas. O que acontece numa refração? Nós temos aqui uma superfície de novo, uma superfície de separação de dois meios com propriedades óticas diferentes. Este meio aqui tem um índice de refração N1, este outro tem índice de refração N2. O ar e a água, por exemplo. A luz vindo do ar incide sobre a superfície da água e o que acontece é que esse raio luminoso passa, ele atravessa essa superfície e agora esse raio luminoso vai seguir numa direção diferente daquela. Então, poderíamos chamar esses ângulos aqui, este aqui θ1, este aqui θ2 e, obviamente, vamos ver que θ1 é diferente de θ2. Este aqui é o meio 1, este aqui é o meio 2. Estou falando de dois meios distintos, com índices de refração diferentes. quais são as leis que regem este fenômeno aqui? A primeira lei, eu iria repetir a primeira lei da reflexão. Ora, aqui nós temos de novo o plano de incidência, a normal, o raio, incidente. determinam um plano, o raio refratado, esse raio refratado e a normal determinam também um plano. de acordo a primeira lei da refração, o plano de incidência e o plano da luz refratada, sempre pensando nesse plano envolvendo o raio luminoso refratado e a normal, esses dois planos coincidem, são os mesmos. Em resumo, o raio incidente, o raio refratado e a normal, a superfície por este ponto, pertencem ao mesmo plano. Pertencem ao mesmo plano. Essa é a primeira lei da refração. A segunda lei da refração diz respeito a uma relação entre o índice de refração de um meio e o índice de refração do outro meio e esses dois ângulos aqui. Essa lei é conhecida como Lei de Snell-Descartes. Eles descobriram isto antes e, de acordo com essa lei, nós podemos escrever que n1 vezes seno de θ1 é igual a n2 vezes seno de θ2 e, consequentemente, como os índices de refração são diferentes, estes ângulos serão, portanto, diferentes. Se aproxima mais da normal aquele naquele meio onde o índice de refração é maior. Isto é basicamente o que a gente infere a partir desta lei. Ou seja, a formulação fenomenológica é baseada nos fenômenos. As coisas acontecem assim, Lei 1, Lei 2, Lei 3. Não há uma teoria por trás disso. Legenda Adriana